Hoje eu tô aqui na Bela Vista, numa parte bem baixa dela, que é conhecida como Bexiga. E aí, lembradores, tudo bem com vocês? Então, comigo tá tudo bem, porque mais uma vez eu tô fazendo o que eu gosto muito, que é estar na rua, batendo perna, procurando lugares legais pra gente poder conhecer, principalmente os lugares que têm essa arquitetura antiga, né, muitas vezes esquecida, e é isso que eu sempre busco e é isso que eu gosto de fazer. Inclusive, é isso que eu quero conversar com vocês. Antes de tudo, eu também tô no mesmo patamar que vocês. Eu sou fotógrafo, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, eu não sou historiador. Eu recebi muitas mensagens de pessoas me perguntando quais são as minhas fontes de pesquisa, da onde eu consigo aquelas informações. Eu não detenho esse conhecimento. O meu objetivo aqui com vocês é levar vocês num passeio visual. A coisa que eu mais amo fazer é fotografar. Eu tenho muita experiência em vídeo, eu trabalho há 15 anos com isso, eu sou formado em audiovisual, eu fiz fotografia. Então, pra gente não confundir um pouco as histórias do que acontece aqui no canal, eu já vou começar a conversar com vocês deixando isso bem claro, que o que eu quero fazer com vocês é uma imersão visual, é que a gente faça um passeio visual. Eu quero mostrar com o meu olhar aquilo que muitas vezes as pessoas passam na rua e elas nem reparam, elas nunca viram, ou elas nunca olharam pra cima, ou elas nunca viram um detalhe. E eu acredito que o que eu faço é mostrar pra vocês esse mundo. Beleza? Aqui onde a gente tá agora é o encontro da rua Japurá com a rua do Bixiga. A gente vai começar um tour aqui por essa rua e a gente vai conhecer uns lugares aqui do Bixiga que valem a pena ter uma foto aí pra vocês verem, que vale a pena ser lembrado. Vamos começar, hein? Bora lá! As casinhas parecem de boneca. É muito legal, né? São Paulo é incrível. Muito legal. Se inscreva no canal. 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 As casinhas são bem pequenininhas, uma do ladinho da outra. Essa rua é uma rua aberta aqui no Bixiga. Ela não é fechada, apesar de parecer uma vila. E eu acredito que essas casas também não sejam tombadas. Porque elas são muito modificadas. Você consegue perceber na própria construção que, apesar de elas seguirem um modelo que dá para perceber, elas já passaram por inúmeras modificações. Tem parte que não tem mais tijolo, as telhas foram trocadas, foram colocadas aquelas telhas de fibra ou cimento. Mas ela não perde o seu charme, principalmente num lugar tão central aqui como São Paulo, que tem tanto prédio. Essa casa que vocês estão vendo aqui atrás é chamada Casa de Dona Iaiá. É mais uma das construções bem antigas que tem aqui no Bixiga. Eu acho que ela pertence à USP atualmente. Eu nunca entrei dentro. E eu imagino que vocês ficam morrendo de curiosidade também de saber como é que é dentro. Mas eu só vou entrar se vocês pedirem muito nos comentários, beleza? Agora nós vamos passar na frente. Mas aqui vocês não vão perder nada. Porque é uma construção bonita atrás da outra. Bora lá! Esse prédio que vocês estão vendo, aqui ó, é o antigo teatro de comédia brasileira. Ele tá passando por reforma já tem bastante tempo. Eu não sei exatamente o que aconteceu desde então, mas as obras parecem paradas, né? É um prédio muito bonito. Uma pena, né? Você percebe no comércio as construções antigas modificadas, né? E aí Amém. 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 Bom, antes de eu falar dessa última casa aqui que nós estamos aqui na frente, eu quero falar um pouco da casinha lá de 1889. É uma casa com praticamente 131 anos, né? Se não, é 31? Sou ruim de conta, né gente? É uma casa com mais de 130 anos. E eu entrei em contato com os proprietários da casa, na verdade não com os proprietários, mas quem cuida dessa propriedade para a pessoa. Os herdeiros já são muito velhos. Era uma ideia que eu tinha para um conteúdo aqui no canal que acabou não vingando. Mas realmente é triste você imaginar que exista um patrimônio como esse, né? Que é remanescente às primeiras ocupações aqui na Bela Vista, né? Era a chácara do Seu Bixiga, né? Por isso que aqui leva o nome, né? De Bixiga. E é uma casa que aos poucos vai sendo esquecida. E isso mostra muito sobre a nossa cultura, sobre a forma como a gente lida com a nossa memória. Que precisa ser preservada para que a gente possa não errar mais no futuro. Ou que a gente possa ter exemplos, né? A história está aí para isso. Nós estamos aqui na rua São Domingos. Que é uma rua que acredito que ela continuava ainda mais por dentro da Bela Vista. Mas ela foi cortada pelo viaduto de Asseguai. Então esse prédio que nós estamos aqui na frente, que vocês já vão ver. É uma padaria que existe desde o começo do século XX. E ela perdura até os dias de hoje. Faz um pão italiano maravilhoso. Isso não é publi, tá? É real. Eu morei já nessa rua. É muito legal de poder conhecer um prédio, né? Antigo como esse. Que ainda está aqui para contar a história para a gente. Vejam só, ó. O movimento aqui é bem grande, né? De carros, vai e vem. Como eu disse, ela é uma padaria ainda muito famosa. Deve estar bastante barulhento no final desse vídeo. Foi como eu disse. Aqui parece um lugar super bucólico. Mas olha aqui do lado. É uma mega avenida. É um... Na verdade é um viaduto gigantesco que é o Asseguai. Que passa cortando aqui essa parte que parece tão bucólica. É... O sol está bem a pino, né? Está bastante calor. Mas eu gosto muito do que eu faço. Eu quero poder mostrar isso para vocês. Eu agradeço muito. Eu fico muito feliz que você esteja gostando do conteúdo. Eu vou pedir para você dar like. Eu vou pedir para você também se inscrever. Beleza? E a gente se vê no próximo vídeo. Falou!